Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, Fabiano apresentando as maiores e melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil. Atenção, você que está procurando um micrão, são algumas unidades de Comil Svelto Midi. Montado sob o chassi Mercedes-Benz OF1418, motorização dianteira, veículos de ano 2011, modelo 2012. Para fazer aquela renovação de frota, a empresa está disponibilizando esses exemplares para venda. Os veículos estão em excelente estado de conservação, todas as revisões em dia, inclusive as periódicas, equipado com painel de itinerário eletrônico. Observem comigo, duas portas original de fábrica, vidros escurecidos, também originais de fábrica. Acessibilidade. As unidades estão em perfeito estado de conservação. As visitas e análises serão somente com a presença do pessoal autorizado e o número de contato estará disponibilizado aí no vídeo. São unidades perfeitas condições para saírem ainda hoje. É isso mesmo, Mercedes-Benz OF1418, 125 mil reais. O número de contato do Marcos está aí na tela. Converse com ele, marque o dia da sua visita e com certeza estará fazendo um excelente negócio. Recapitulando, com o Mil Svelto Mid, ano 2011, modelo 2012. Veículos com a documentação toda em dia, somente fazer a transferência ao novo proprietário. Para fechar o ano com chave de ouro, senhores, fiquem ligados em mais oportunidades. Forte abraço e sucesso a todos!